Música Das chanchadas da Atlântida ao cinema francês, do cinema novo às novelas de TV. Você pode notar que cada trabalho do Léo Gói é completamente diferente do outro. Há muito poucos atores que eu conheço que tem esse tipo de range. José Léo Gói foi um dos que... que sabia que a câmera o ia amar, o ia tocar, o ia sentir a sua pele. Ele acabou sendo o ator brasileiro mais internacional. Provocou risos e lágrimas dentro e fora das telas. É perigoso fazer um filme sobre ele. Indiscutivelmente um dos maiores talentos brasileiros. Foi uma delícia. Eu, 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 José Léo Gói. Aqui no Canal Curta. Eu, 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 eu